É um voto, vai ser arrancado a ferros, porque não é fácil, não é fácil. Eu só vou aparecer no primeiro debate dia 30, dia 30 tem que ser que o país vai parar. E na feira de Matosinhos não há quem lhe resista, sem cartazes nem grandes comitivas. É a Vitorino Silva sempre a pedir votos. Mas há países onde já faltaram boletins e o rosto do rir não poupa nas críticas. O que está a passar é uma vergonha porque a abstenção favorece os grandes e os grandes não querem que a juventude volte. Os jovens que andam por esse mundo a defender Portugal chegam aos consulados e não têm boletins de voto. O governo já explicou o que aconteceu. Foi por dificuldade em prever o número de eleitores temporariamente deslocados.